Me encontra em frente a Jericó Terra que o meu Pai me entregou Se Ele prometeu, vou crer Que o inimigo eu enfrentarei Não me renderei até a vitória haver Grita que as muralhas sairão Grita que todas cairão Grita que as muralhas cairão Grita que todas cairão 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 Todas cairão Revestido estou com seu poder E a todo gigante eu derrotarei Grita por mim Não temerei O meu inimigo eu enfrentarei Não me renderei code Grita que as muralhas cairão Vida, e todas caíram Vida, e as muralhas caíram Vida, e todas caíram 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 Todas caíram Todas caíram Todas caíram Odtycznie Pesquetek Pesquetek Necquetek Teotim Midelas Resgatei, resgatei, resgatei tudo que me roubou 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 Grita, e as muralhas cairão Grita, e todas cairão Grita, e as muralhas cairão Grita, e todas cairão Grita, e todas cairão Grita, e todas cairão Resgatei, resgatei, resgatei tudo que me roubou Resgatei, resgatei, resgatei tudo que me roubou Grita, e as muralhas cairão Grita, e todas cairão Grita, e todas cairão Grita, e todas cairão Grita, e todas cairão